Que geniamos, o Inep pegou a gente de surpresa com informações importantes para o Enem Ele está chegando aqui com tudo pra gente, peraí, peraí Olhos feios Eu estou muito nervosa Tá louca É muita coisa, gente, é muita coisa Então, informação número 1 sobre o Enem 2016 As datas 5 e 6 de novembro 5 e 6... Ele também está muito nervoso Vai, o que mais? Informação número 2 5 e 6 de novembro Aí pra se inscrever, gente, já mês que vem 9 de maio 9 de maio Qual é o site? No site do Inep Então corre lá mês que vem, não perde as inscrições Informação importante número 3 A taxa de inscrição esse ano está um pouquinho mais cara Em 2015 já tinha sido mais caro que em 2014 E agora em 2016 também está um pouco mais caro em 2015 Está R$68, mas nada E você paga em qualquer agência bancária, casa lotérica, Correios Lembrando que os alunos da rede pública que estão no terceiro ano não pagam A isenção já é automática Mas aquela pessoa que por algum motivo teve a isenção ano passado e não compareceu Perdeu a isenção em 2016 Assim, você pode justificar, mandar sua justificativa para o MEC Mas aí cada um, cada justificativa é analisada Depois você vai saber se você vai ter direito à isenção ou não E por um acaso, agora em 2016, você conseguiu uma isenção, não deixe de ir porque se por algum motivo você precisar fazer o Enem em 2017, você perde essa isenção Beleza? É muito importante Cartão de inscrição, mesma coisa, só online, não chega mais pro Correio, acabou esse negócio de Correio De Correio, agora é só online Informações muito importantes que você tem que lembrar na hora de escrever pro Enem Se por um acaso você é sabatista, ou seja, você reserva o seu sábado para a sua religião até o pôr do sol Você tem que marcar lá que você é sabatista Mas sua prova começar após o pôr do sol Ou seja, sete horas de noite Exatamente Então, importante lembrar disso Vou ter que falar sobre o importante Vocês sabem que novembro já é mês de horário de verão Então as cidades que não estiverem no mesmo horário de Brasília devem seguir o horário de Brasília Então, o Enem começa uma hora da tarde, ou seja, uma hora da tarde de Brasília, beleza? Bora lá O candidato pro Enem em 2016 que tiver alguma doença listada... No CID No CID, Código Internacional de Doenças, tem que levar o laudo médico e mostrar lá e comprovar que você tem essas doenças Só algumas doenças com cegueira, não é preciso levar o laudo É bom, sabia E por fim, só reforçando aquela conquista de 2014 Todas as pessoas transgêneras, travestis ou transexuais, podem usar o seu nome social Eles devem enviar o documento de identificação entre o dia 1º e 8 de junho Beleza Anota É isso galera, acho que tudo que a gente tem pra informar Foi Ficou meio louco tudo aqui, a gente não estava esperando essa divulgação Então estamos até aqui, roupa imorbaz Acho que tudo foi pra uma surpresa Sim, mas é isso, fiquem ligados aí Mas é isso, fiquem ligados na descrição do ENEM, começa a vez que vem, no dia 9, que vai até o dia... 20 de maio O QG lançou esse mês um plano de estudo especial pra quem tem 7 meses pra se preparar pro ENEM Ai meu Deus, fiquei desesperado, o ENEM tá aí, já tem data pra acontecer, eu tenho tempo de estudar Tem tempo de estudar sim, porque o QG liberou as turmas de abril e de maio certinho, você pegar o plano de estudo e estudar tudo o que a gente oferece pra vocês até o ENEM Pra quem entrar agora, a gente está na turma de abril, dá pra acompanhar o plano de estudo, o terceiro plano de estudo de abril começa segunda-feira Então dá pra pegar o plano 1, o plano 2, tudo explicadinho pra vocês atingirem o sonho de vocês Meta, a gente está aqui driblando tudo pra dar esse suporte pra vocês E se vocês querem ver essas informações completas que a gente falou agora, está no nosso blog, o blog.anempo.br Ele vai dar muito mais informações sobre o ENEM que vocês acharem Sim, tudo certo, qualquer coisa manda pra gente Né? Tchau gente! Beijo!